RKA4JL – Olá, tudo bem com você? Você vai assistir agora a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, vamos conversar sobre soluções de base forte. Mas o que é uma base forte? Quando dissolvido em água, uma base forte, como o hidróxido de potássio, por exemplo, se dissocia completamente em solução para formar íons de hidróxido. O hidróxido de potássio é um exemplo de um hidróxido de metal do grupo 1A. Outros exemplos de base forte incluem o hidróxido de lítio e o hidróxido de sódio. Os hidróxidos de metal do grupo 2A também são considerados bases fortes. Por exemplo, o hidróxido de cálcio é um hidróxido de metal do grupo 2A, assim como o hidróxido de estroncio. Sabendo disso, vamos resolver um problema com o hidróxido de sódio, que é um hidróxido de metal do grupo 1A. Digamos que o pH da solução seja 13,00 e que o nosso objetivo seja calcular a concentração inicial do hidróxido de sódio. Primeiro, vamos observar aqui a equação de dissolução. O hidróxido de sódio sólido se dissocia completamente em água para formar cátions de sódio e ânions de hidróxido em solução. Olhando para a equação balanceada, existe um aqui na frente do hidróxido de sódio e outro um na frente do íon hidróxido. Portanto, a concentração dos íons hidróxido é igual à concentração inicial do hidróxido de sódio. Nós podemos encontrar a concentração de íons hidróxido em solução a partir do pH. A 25 graus Celsius, o pH mais o pOH é exatamente igual a 14. Sabendo disso, podemos substituir o valor do pH nesta equação. Temos aqui o pH sendo igual a 13. Aí, neste caso, teremos 13 mais o pOH sendo igual a 14. Ao fazer isso, chegamos à conclusão que o pOH da solução é igual a 1. Nós já sabemos que o pOH é igual ao logaritmo negativo da concentração de íons hidróxido. Sabendo disso, podemos substituir o valor do pH nesta equação. Assim, ficamos com 1 sendo igual ao logaritmo negativo da concentração de íons hidróxido. Para resolver aqui para a concentração de íons hidróxido em solução, primeiro movemos o sinal negativo para o lado esquerdo. Ao fazer isso, ficamos com menos 1 sendo igual ao log da concentração de íons hidróxido. Agora, para se livrar do log, colocamos ambos os lados no expoente de uma potência de base 10. Assim, eliminamos o log. Com isso, chegamos à conclusão que a concentração de íons hidróxido nesta solução é igual a 10⁻¹, que é igual a 0,10 molar. Como o hidróxido de sódio é uma base forte que se dissocia completamente em solução para formar íons de hidróxido, se a concentração de íons de hidróxido em solução for 0,10 molar, temos o mesmo com a concentração inicial de hidróxido de sódio, ou seja, 0,10 molar. Conseguindo compreender tudo certinho até aqui? Agora, vamos resolver um problema com o hidróxido de metal do grupo 2A. Vamos dizer que a concentração inicial de uma solução de hidróxido de cálcio seja 0,0010 molar e que o nosso objetivo seja encontrar o pH da solução a 25 graus Celsius. O hidróxido de cálcio é uma base forte que se dissocia completamente em solução para formar íons cálcio 2⁺ e ânions hidróxido. Olhando aqui para as razões molares nesta equação de dissolução, temos 1 na frente do hidróxido de cálcio, 1 na frente do cálcio 2⁺ e 2 na frente do íon hidróxido. Como a proporção molar de hidróxido de cálcio em relação ao cálcio é de 1 para 1, se a concentração inicial de hidróxido de cálcio for 0,0010 molar, essa também será a concentração de íons de cálcio. Portanto, temos 0,0010 molar em solução. Repare aqui também que a razão molar entre o hidróxido de cálcio e íons de hidróxido é de 1 para 2. Portanto, se a concentração inicial de hidróxido de cálcio for 0,0010 molar, a concentração de íons de hidróxido em solução é 2 vezes essa concentração, ou seja, 2 vezes 0,0010 molar, que é igual a 0,0020 molar. Agora que sabemos a concentração de íons de hidróxido, podemos calcular o pH da solução. Uma forma de calcular o pH é primeiro encontrar o pOH da solução. E como sabemos, o pOH é igual ao logaritmo negativo da concentração de íons de hidróxido. Sabendo disso, podemos substituir a concentração de íons de hidróxido em nossa equação. Assim, ficamos com o pOH da solução sendo igual ao logaritmo negativo de 0,0020. Ao fazer o cálculo, chegamos à conclusão que o pOH é igual a 2,70. Observe aqui que, devido ao fato de termos dois algarismos significativos para a concentração, precisamos ter duas casas decimais para o nosso pOH. Agora que encontramos o pOH, podemos encontrar o pH. Sabemos que pH mais pOH é igual a 14 a 25 graus Celsius. Como já encontramos o pOH, podemos substituir o valor encontrado nessa equação. Assim, ficamos com pH mais 2,70 sendo igual a 14,00. Resolvendo para o pH, chegamos à conclusão que o pH da solução é igual a 11,30. Conseguiu compreender certinho aqui? Eu espero que sim. Aproveitando esse momento, quero deixar para você um grande abraço e dizer que te encontro na próxima. Então, até lá!